Ha 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 Meu nariz, eu quero é ser feliz Agora eu vou viver do jeito que eu quiser Sem medo de dizer Sou negra, sou mulher Nega, que agora é sexo nega Agora é sexo nega Agora é sexo nega Nega, que agora é sexo nega Agora é sexo nega Tamo chegando